Eu, Luciano de Alagoas, vou cantar mais uma linda música do cantor e compositor Aparecido Santos. Sou vaqueiro no meu interior, pra vocês ouvirem e compartilharem, valeu? É nóis! Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no meu interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. No meu interior tem tudo o que eu quero, tem pega de boa e vaquejado o ano inteiro. Tem cavalgada e também tem procissão, com todos os vaqueiros da nossa região. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no meu interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. Em meu quebrangulo tem a fecha da cultura, de Alagoas pra o Brasil inteiro. E a prefeitura incentivando um artista e um vaqueiro. Em meu quebrangulo tem a fecha da cultura, de Alagoas pra o Brasil inteiro. E a prefeitura incentivando um artista e um vaqueiro. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no meu interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. No meu interior tem tudo o que eu quero, tem pega de boa e vaquejado o ano inteiro. Tem cavalgada e também tem procissão, com todos os vaqueiros da nossa região. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no meu interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. Em meu quebrangulo tem a fecha da cultura, de Alagoas pra o Brasil inteiro. E a prefeitura incentivando um artista e um vaqueiro. Em meu quebrangulo tem a fecha da cultura, de Alagoas pra o Brasil inteiro. E a prefeitura incentivando um artista e um vaqueiro. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo da roça no meu interior. Sou vaqueiro, sou trabalhador, vivo na roça, eu vivo, sim, senhor. Champ se sabe do que interior do marinho e só que a sua scação incitação cepa de música. Somosekkabôs RIB ao Brasil inteiro. O que ela é um nướcку, dá para o arinho do marinho na roça, vocês vão ajudando um artista e o sai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sé, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.